Hoje pessoal farei uma grande batalha entre o rei do caos vs. rei escarlate Bom, vamos começar pelo rei escarlate O rei escarlate nasceu com o plantio da árvore do conhecimento, então chamada de Karak. Ele era o menor de seus irmãos, mas o único consciente, e isso lhe trouxe grande dor. Ele decidiu que a própria existência é dolorosa e que ele não participaria dela, além de destruir a própria existência. Ele começou consumindo seus irmãos e crescendo mais forte em sua essência. Ele jurou destruir a árvore, o criador e a criação, e consumiu ou subjugou todos os outros deuses, chamando-se rei das trevas abaixo. Ele declarou guerra à própria criação, que não terminará até o fim de tudo. Ele tomou Saná, um dos deuses que ele subjugou, forçosamente como sua esposa e gerou sete filhas nela. Saná morreu após dar à luz, e o rei tomou suas sete filhas como suas novas noivas, selando-as para que não morressem como sua mãe. De suas sete filhas noivas, ele teve sete filhos chamados leviatas. As filhas do rei escarlate são as seguintes. Atvik, Aglor, Adistat, Azverb, Anut, Atelif e Albot. Outros deuses concordaram em segui-lo também. Entre eles estavam o príncipe de muitas faces, Molosh e o rei enforcado. A fundação SCP foi capaz de neutralizar ou destruir as primeiras seis noivas, mas a sétima, a mais forte, ainda não havia nascido. Ele reside em SCP-231-7 e é impedido de existir usando o procedimento 110-Montuac, desenvolvido por Robert Montauk, um cientista. O que o procedimento realmente envolve é desconhecido, mas está fortemente implícito que envolve atos brutais de violência, como estupro e tortura, a fim de manter o leviatã longe. Outra fonte afirma que o rei escarlate e leviatã não podiam ver a realidade da mesma forma que os humanos, o que significa que o conceito de atos brutais de violência contra a SCP-231-7 poderia mantê-los longe. A sétima filha deu à luz SCP-999 depois que o 5 ordenou a interrupção do procedimento 110-Montuac. O 5 ordenou a parada do 110-Montuac para ver o que aconteceria. O resultado foi SCP-999. Acredita-se agora que SCP-999 é a única coisa capaz de derrotar seu pai barra avô. Poder destrutivo. Nível de hiperverse até ou terversal consumiu os outros deuses anciões, que são seres de 196.884 dimensões. Ele também os estava escravizando, e até mesmo disse que o rei escarlate estava além de seus poderes. Tem o poder de destruir a árvore do conhecimento, que é o que deu início ao nascimento de toda a criação. Criou a árvore do conhecimento, que tem conceitos platônicos, quando ele foi com força total, ele sacudiu tudo na existência e destruiu tudo na existência. Quando colidiu com os irmãos da morte, também os irmãos da morte criaram a árvore do conhecimento. Ele é mais forte do que seus descendentes, que podem danificar a árvore de conhecimento. E três de conhecimento a partir do qual todos os termos da criação, incluindo o conceito platônico que foi declarado, seu renascimento sozinho, abalou os próprios alicerces da criação. Sua batalha com os irmãos morte reduziu toda a criação a cinzas, destruindo a biblioteca, da qual toda a criação se origina, um lugar que reside no centro do multiverso, e que engloba tudo o que foi, tudo o que será, tudo o que não foi, e tudo o que não será. Tomou em Exot, a fundação de toda a existência, e fez dela seu trono, e todos os caminhos, bem como a morte de Nash e a segunda quebra de Meccane, foi afirmando que iria e consumiu a criação, pode destruir a criação. Sendo que a cosmologia SCP possui diversas dimensões e espaço extradimensional além de incontáveis universos, além disso temos a árvore do conhecimento, que tem formas platônicas velocidade, imensurável, comparável a Tebroters 10, que eram capazes de se mover antes da criação do tempo, e relevante equipamento padrão. Há sete lanças inteligência, alta, ele controla um exército inteiro de levante-as, resistência, ou terversão poderes e habilidades, características físicas sobre humanas, imortalidade, tipos 2 e 11, Regeneração, manipulação do tempo, manipulação da alma, manipulação do espaço, manipulação da escuridão, manipulação cósmica, manipulação material, criação, destruição, manipulação da morte, resistência, causal, a temporalidade, dar poderes, marcou suas sete noivas com sete selos, que as impediam de morrer como sua mãe, manipulação do caos, manipulação do sangue, manipulação do fogo, ilusionismo, manipulação biológica, manipulação dimensional, criação de portais, manipulação da mente, manipulação emocional, manipulação do medo, manipulação das doenças, manipulação da percepção, manipulação dos sonhos, manipulação da causalidade, nulificação de poderes. Agora vez do rei causa Matsu Mikaboshi, ou rei do caos e da maldade, é conhecido pelos panteões como um deus japonês, porém, sua verdadeira face é algo maior que isso. Mikaboshi é um aspecto do esquecimento, representando o vazio. Sua função assim como sua contraparte maior, é levar tudo à sua forma original, à não existência, que simboliza sua total forma. Poder destrutivo Ou terversal a terra e ou terversal matou Zeus, feriu Thor, Zeus e comparável com Odin que lutou contra Surtur que poderia destruir o Aigdrasil, destruiu o panteão dos deuses, reduziu o multiverso inteiro a um 34% de existência. Representa o vazio, que é literalmente as coisas que deixaram de existir, um aspecto menor da inexistência. É igual à eternidade que abrange o universo e superfluxo, baniu a morte da existência, a morte já deu poder para Dea de Pou e Thanos derrotarem a eternidade velocidade, irrelevante até onipresente. Presente, resistência, ou terversal a terra e ou terversal equipamento padrão, inaplicável, inteligência, quase onisciência, é um aspecto do esquecimento, responsável por representar a não existência entre os aspectos abstratos. Poderes e habilidades características físicas sobre humanas, manipulação do caos, manipulação material, manipulação da escuridão, manipulação do espaço, manipulação do tempo, manipulação elementar, atemporalidade, manipulação da gravidade, manipulação da alma, manipulação da nulidade, imortalidade, regeneração, apagamento existencial, vencedor. O vencedor e bem óbvio, o rei do caos, levar com extremamente facilidade então.